Não tem como vir à tribuna no dia de hoje, chamado dia depois, ou day after, sem comentar o que aconteceu ontem, a partir das seis horas da manhã, quando fomos informados da assinuação do ex-senador, do senador, e aí sim ex-líder do governo, o senador Delcídio. Pode crer, senador José Medeiros, como a V. Exª falou, quem tem o WhatsApp sabe que tem aquele coraçãozinho partido, e a V. Exª fez uma expressão. Eu ontem remeti para o meu amigo, o senador Walter Pinheiro, que também votou da mesma forma que eu, o símbolo daquele coração partido que tem naquela figurinha do WhatsApp. E ambos dissemos, doeu, doeu. Muito. Mas tínhamos que fazer. Porque, primeiro, eu fui autor de duas emendas para acabar com o voto secreto no Parlamento. Desde a Constituinte, eu disse que é um absurdo o parlamentar chegar aqui e votar escondido. Desde a Constituinte eu tenho esse discurso. Como é que chega numa hora que envolve alguém do meu partido, eu vou defender que o voto seja secreto? Seria uma incoerência da incoerência. Por isso que, desde o primeiro momento, eu disse que o voto, sim, depois da PEC 35, seria que seja aberto. E assim foi a decisão dessa Casa, e assim eu votei pelo voto aberto, como também depois houve uma decisão do Supremo. Quanto ao segundo voto, quanto ao mérito, nós aqui não julgamos o mérito. Ninguém aqui julgou se o Delcídio é culpado e inocente. Claro que todos nós ficamos perplexos, ficamos assustados, eu diria até, ficamos surpresos, ficamos constrangidos com o dossiê que aqui chegou. Todos nós recebemos o dossiê e todos nós, de uma forma ou de outra, ouvimos as gravações. Os fatos, de fato, são alarmantes. Mediante aqueles fatos, o que o Senado decidiu? Só decidiu que, bom, estale seu processo, conforme a orientação do Supremo. É uma prisão preventiva, que pode ser relaxada a qualquer momento, a qualquer momento, e ele pode responder ao processo de liberdade ou mesmo ficando na residência. Tudo pode acontecer. Agora, o Senado, nesse momento da história, ele não poderia ter uma posição diferente, tanto que foi 59 a 13. Então, senador Delcídio, talvez você esteja até, quem sabe, já da posse do nome de cada senador que votou aqui. Mas saiba que esses 59 senadores, aqui todos falaram com enorme respeito à V. Exª e que a oportunidade do julgamento está dada. Esperamos que V. Exª consiga provar que, de fato, não é culpado, não é culpado, porque eu não sou daqueles que dizem, olha, o camarada errou, tem que enforcar ele. Então, vamos voltar ao tempo da barbárie, onde não era dado o direito à legítima defesa. Ele vai ter direito, sim, à legítima defesa, vai ter que fazer o contraditório. E, bom, eu não tenho forma nenhuma de julgar. Nós não temos. E não fizemos julgamento. Processo instalado, culpado, culpado, inocente, inocente. E assim é a vida. Porque até, alguém já disse, eu repito, os homens e as mulheres passam, as instituições ficam. O Senado apenas deu uma demonstração que ele quer que investigue tudo. E, com isso, ele deu os instrumentos que o Supremo precisava. Faço esse esclarecimento para que não fique dúvida. Eu não sou daqueles que acusa e sai atingando sobre esse ou aquele parlamentar, seja de situação, seja de oposição. Mas os instrumentos para investigação, para que ele possa exercer o legítimo direito de defesa, nós vamos sempre dar. E esperamos que a decisão seja melhor para o país. Alguém me disse e perguntou para mim, tu acha que ainda pode ficar pior do que está a situação hoje do país, mediante todos esses fatos? Eu disse, olha, a gente aprendeu no longo da minha vida. Eu tenho 30 anos de parlamento. Eu vim para cá na Assembleia Nacional Constituinte. Vim e nunca mais voltei. Graças ao povo gaúcho, na última eleição de 6 milhões de eleitores, eu recebi 4 milhões de votos, cada 3, 2 pediram para que eu continuasse no Congresso. E sempre com uma linha de coerência absoluta. Sempre defendendo causas e princípios, e não coisas. Sempre dizendo que mais importante, inclusive, eu que venho da área sindical. Mais importante que o sindicato. Mais importante que a associação. Mais importante que os partidos são as causas do povo brasileiro. Seja qual quem forem as causas que vão permitir a melhoria da qualidade de vida de toda a nossa gente. E dessa forma que eu votei e vou continuar votando sempre. Bom, em cima da crise, muitas vezes em cima da crise que a gente cresce. Nós estamos atravessando uma crise, claro, econômica, social, política, ética e moral. É inegável isso. É inegável. Mas em cima da crise, nós podemos fazer como fizeram outros países, como a Itália, por exemplo, e a partir dali enfrentou a crise. Bom, a crise está dada, vamos enfrentá-la e vamos caminhar para botar o país no estrelho. É isso que eu tenho esperança. Que a gente seja cada vez mais transparente em toda a atuação do Executivo, do Judiciário e do próprio Legislativo, para ajudar o país nesse momento tão difícil. Pois, Sr. Presidente, eu quero ainda fazer, se me permitir, dois registros rápidos. Primeiro, o nono Congresso Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidades, promovido pela contrata que está se realizando em Foz do Iguaçu, do Paganá. Meu amigo Moacir, Roberto Wersfield. Moacir, Roberto, eu quero aqui deixar registrado o meu carinho pela tua entidade. Me convidaram para estar lá para fazer a palestra. Infelizmente, agradeço muito, inclusive, aos delegados que insistiram dos Estados Unidos, da Argentina, do Uruguai e da Espanha. Eu sei que todos estão aí. Não pude me deslocar para falar como todos queriam. Sobre a nova visão do movimento sindical. Sobre terceirização, que quer interseirizar até a atividade fim. E todos sabem que eu já fui a 24 Estados e arranquei a carta de cada Estado contra esse projeto. Como também contra o projeto que quer que a negociação seja acima da lei. Olha, que a lei não vale mais, só vale a negociação. Não, a lei vale. Querem negociar, sim. Respeitem a lei e negociem, paga acima da lei. Tudo isso, eu sei que vocês estão debatendo aí. Eu sei que há um painel, inclusive, com a participação do DIAP e de outras centrais, já que vocês pertencem à nova central. Não estou aí, mas, com certeza, na segunda-feira eu poderei ver e ler aqui da tribuna a carta do 9º Congresso da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. uma certeza que tenha certeza absoluta, que é a carta que vocês aprovarem aí. Como eu sempre digo que tenho lado na minha caminhada. Respeito a todos, empreendedores, empresários, trabalhadores. Quero sempre buscar uma linha de melhorar a vida dos indiscriminados, dos aposentados, dos trabalhos do campo e da cidade. Mas eu tenho lado. E a carta de vocês, que eu sei que chegar do mais alto nível para melhorar a vida do nosso povo e da nossa gente, eu me comprometi ler na segunda-feira aqui na tribuna do Senado. Bom, senhor presidente, devido a tudo o que aconteceu ontem, eu estava escalado e quero aqui pedir desculpa para ele, meu amigo Romário. Eu e o Romário, e ele foi lá e eu não pude ir, estávamos para participar da Semana Internacional da Pessoa com Deficiência lá no auditório Petrônio Portela. Eu era o segundo orador, ou seja, logo após ele, mas infelizmente não pude ir, porque o tumulto que se instalou a partir das seis horas da manhã, eu só consegui abrir a frente parlamentar que coordeno dos homens contra a violência às mulheres, que foi uma bela sessão na Comissão de Direitos Humanos, que V. Exª, tanto o senador José como o senador Medeiros fazem parte. Foi um belo evento, foi o Dia Internacional contra a Violência das Mulheres. Instalamos lá a comissão, depois acabei participando de uma série de debates sobre a crise instalada no Senado no dia de hoje. Mas quero dizer, Romário, que não estava lá, mas sei que você me representa. Sei que você lá falou, inclusive, você, que foi o relator do Estatuto da Pessoa com Deficiência de minha autoria, a Mária Gabrilli, veja bem, Romário, do PSB, Mária Gabrilli, do PSDB, foram relatores do Estatuto da Pessoa com Deficiência de minha autoria. E ambos lá falaram da importância desse Estatuto. Então fica aqui a minha participação nesse momento, que teve início também a nona semana de valorização da pessoa com deficiência no Senado Federal, que termina no dia 3 de dezembro. Enfim, eu acho que é um marco, principalmente a partir do momento, que depois de 20 anos nós aprovamos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que vai trazer benefício para 45 milhões de brasileiros. Eu sei também que, ontem, a elaboração foi discutida na Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, onde participaram 800 ativistas, cerca de 40 deles eram do Projeto Sul, que reunia países da América Latina e alguns da África e da Ásia. Esses ativistas puderam incluir na construção da Convenção temas como desenvolvimento inclusivo, cooperação internacional, monitoramento de situação de risco, indígenas, acesso à justiça, proibição a tratamentos forçados, contra a violência em relação às mulheres e valorização das nossas crianças. Também fizeram parte dos debates uma série de outros temas que envolvem o interesse das pessoas com deficiência. Quero também destacar, Sr. Presidente. Na reunião da Assembleia Geral da ONU, em 2013, na reunião da Assembleia Geral da ONU sobre a deficiência e desenvolvimento acontecido em Nova Iorque, foi discutida a adoção de políticas nacionais e internacionais de inclusão e ascensibilidade, proteção e promoção dos direitos da prisão com deficiência. Na reunião, o secretário-geral Ban Ki-moon destacou o seguinte, a deficiência é parte da condição humana. Quase todas as pessoas vão sofrer de uma deficiência, temporária ou não, em algum momento de suas vidas. E prosseguiu. No entanto, demasiadas pessoas vivem na pobreza com deficiência. Muitos sofrem de exclusão social. Muitos não têm acesso à educação, emprego, cuidado de saúde, sistema de apoio social ilegal. As pessoas com deficiência compõem a maior maioria do mundo, sendo que mais de um bilhão de pessoas vivem com algum tipo de deficiência. 80% estão em idade de trabalhar e a grande maioria vive em países em vias de desenvolvimento. Todos nós sofremos quando as comunidades estão divididas, assim como todos nós nos beneficiamos quando as comunidades estão unidas. O secretário-geral afirmou ainda, em seu discurso, que as pessoas com deficiência são parte importante na realização das oito metas de combate à pobreza, conhecida como Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Sr. Presidente, para o Desenvolvimento do Milênio, foi estipulado pelos líderes mundiais na CIMEA, enquanto da ONU, em 2001, e estabeleceu metas claras de combate à pobreza. Metas claras no campo de educação, de qualidade de gênero, saúde infantil e materna, estabilidade ambiental, redução do HIV e uma parceria mundial para o desenvolvimento. Embora o tema da deficiência não esteja presente, de forma clara em nenhum dos objetivos envolvidos do milênio, a transversalidade do tema a coloca em qualquer debate sobre direitos humanos. Ban Ki-moon ainda reforçou o que devemos agir para remover as barreiras ao acesso aos ambientes físicos, transporte, formação e comunicação, e não devemos apenas levantar barreiras físicas, mas também as barreiras de atitude que geram o estigma e a discriminação. A reunião serviu ainda para reforçar o pedido aos Estados-membros que ainda o fizeram para que fosse ratificada a Convenção sobre o direito da pessoa com deficiência. A reunião contou ainda com a presença do mensageiro da paz das Nações Unidas, o cantor e compositor Steve Wunder. Abra aqui um parêntese para lembrar o Dia Nacional do Cego, celebrado em 13 de dezembro. O mensageiro lembrou da importância de materiais de informação e educação acessíveis às pessoas com deficiência. No entanto, um milhão. Em milhões de publicações a cada ano, menos de 5% são disponibilizadas em formato acessível às pessoas com deficiência visual. Nos países em desenvolvimento, em um percentual ainda menor de publicações estão disponíveis a esses amigos e amigas que têm deficiência visual. Sr. Presidente, eu quero terminar só dizendo à V. Exª que considere na íntegra o meu pronunciamento e dizer que eu tenho muito orgulho de ter sido autor do Estatuto da Pessoa com Deficiência. É um passo firme para valorizar a vida de 45 milhões. Mas nunca deixarei de lembrar o nome dos quatro relatores, pelo apoio que nos deram. Foram mais de 1.500 reuniões, senador Romário, Maria Gabrilli, Celso Ressumano, que é lá de São Paulo, e o senador Flávio Arnes, que é de Santa Catarina. Sr. Presidente, termino dizendo. A construção do Estatuto da Pessoa com Deficiência mostrou-nos a importância desse setor da sociedade, que representa mais de 45 milhões, que eles são sujeitos da sua própria história. Eu encerro com o lançamento de Brecht que diz, em vez de serem apenas livres, em vez de serem apenas livres, esforcem-se para criar um estádio de coisa que liberte a todos. Não se preocupe somente com a sua liberdade, se preocupe com a liberdade da humanidade. É isso, Sr. Presidente. Agradeço a tolerância de V. Exª e considere na íntegra os meus pronunciamentos.